Em nome de Grid Produções Meu cabelo é lera estourado, gera sótinas Jonathan Santana, meu fisioterapeuta, estourado Vem! Telefone para contato 719-8148-3057 Volta pra mim, bebê Assim, ó Calma, respira, não pira Tudo que eu não quero é brigar com você Porque se você terminar Pensa num trabalho que vai dar pra me esquecer Vai sentir meu beijo até no gosto da cerveja Vai falar de amor, lembrar de mim na hora Vai deitar em outra cama só pra ter certeza Que eu sou original, o resto é tudo cópia Faz o vezinho de volta E volta pro seu tempo Você não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu tempo Você não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Isso é Ana Paula Pra você amar mais uma vez Volta pra mim, bebê Vem! Vem! E minha loja é estourada Belinha os atlete Cris de produções Assim, ó Calma, respira, não pira Tudo que eu não quero é brigar com você Porque se você terminar Pensa num trabalho que vai dar pra me esquecer Vai sentir meu beijo até no gosto da cerveja Vai falar de amor, lembrar de mim na hora Vai deitar em outra cama só pra ter certeza Que eu sou original, o resto é tudo cópia Faz o vezinho de volta E volta pro seu tempo Você não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Faz o vezinho de volta E volta pro seu tempo Você não vive sem mim, amor E eu sem você, muito menos Você não vive sem mim, amor 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 Obrigado.